o jesus o meu deus se desculpa papai se desculpa humm desculpa teu pai pode achar que teu pai é meio bruto a gente humm chelinho humm e manda pra mim o tempo aí velho eu tenho que botar isso aí no corte mano manda pra mim eu tenho que meu irmão humilhou o vitor matador